Nesse momento a gente tem toda essa discussão jurídica, essa série de variáveis que estão sendo analisadas. Mas qual é a urgência que vocês veem? Hoje o setor precisa disso para destravar os investimentos necessários. O Maurício colocou na apresentação dele, com bastante propriedade, o crescimento na proporcionalidade entre os investimentos que estão sendo feitos em relação à receita nos últimos anos. Isso não vem caindo, ao contrário do que se acreditava. Chegamos no limite? O que dá para investir nesse momento é isso? E o ambiente regulatório que a gente enfrenta já está prejudicando o trabalho de vocês em vistas aos investimentos que precisam ser feitos? A nossa avaliação é que é urgente, sim. Tem que ser feito de forma bastante apressada e imediata. Porque a situação que a gente vive hoje com a concessão no Brasil é uma situação de perde-perde. As obrigações regulatórias que foram criadas em 1998, que foram muito importantes para o desenvolvimento do setor até hoje, já são obrigações obsoletas, não são de interesse da sociedade. Esse final de semana eu recebi umas dez vezes um vídeo, que está circulando na internet, sobre um sujeito que fica sem internet, acho que por uma hora, e as pessoas começam a invadir a casa dele, perguntar o que aconteceu, está morto? Por que você não está na internet? E ele fala, está valendo um livro aqui, mas por que você não usou o fixo? Bom, o vídeo termina com ele tentando ensinar as pessoas a como usar um telefone fixo. Então, essa é a evolução desse setor. Um setor que lá atrás era um setor basicamente de voz fixa, e que hoje o menor interesse do usuário é pela voz fixa. Manter um parque de 600 mil, no caso da Oi, são aproximadamente 600 mil telefones públicos, não traz nenhum benefício, muito pouco benefício percebido pela sociedade. Desonerar essa obrigação e deixar a operadora investir no que tem interesse popular, que é a banda larga, parece ser muito razoável. Um ambiente regulatório, onde uma operadora tem que manter um parque de imóveis de aproximadamente, no caso da Oi, 7 mil propriedades, também não me parece ser razoável. O conceito de bens diversíveis deve ser um conceito de funcionalidade, não de propriedade, não de patrimônio. A Oi hoje é uma empresa, além de uma empresa de telecomunicações, imobiliária, que tem que administrar 7 mil imóveis. Vender esses imóveis, aqueles que não são essenciais ao serviço de concessão, parece ser também muito razoável para que a gente consiga endereçar e investir com agilidade e com o volume necessário para a gente atender à necessidade do usuário. É um perde-perde também do ponto de vista de governo, de arrecadação, porque cada vez que nós temos que empregar o capital nesse tipo de serviço, que não tem interesse, nós temos menos receitas e menos tributação no momento que o governo quer, sim, aumentar a sua arrecadação. Portanto, eu acho que é fundamental esse debate com uma decisão no curto prazo para que a gente volte a ter aqui uma equação de ganha-ganha como tivemos lá atrás na privatização. E foi muito importante esse ambiente até agora. Mas o mercado muda, é muito dinâmico e a gente precisa, sim, rever todas essas regras para que a gente adapte isso à realidade atual do mercado.